Olá, eu sou a Amanda Silva Passos, bolsista Fibic Ufma, e apresento a vocês o trabalho intitulado Impactos no Estágio Alegatório do Curso de Orontologia da Universidade Federal do Maranhão, desenvolvido sob a orientação da professora Maria Aurea e da Feitosa. Em virtude da pandemia da Covid-19, medidas como o bloqueio de atividades presenciais tornaram-se presentes em todo o mundo, com impactos nas atividades educacionais, tendo em vista que as escolas e universidades tiveram suas atividades presenciais interrompidas, e a implementação de metodologias de ensino online se fez presente. Esse fator teve um grande impacto na formação odontológica, tendo em vista que as atividades práticas, laboratoriais e clínicas são fundamentais. Por isso, o objetivo desse trabalho foi mapear as consequências da pandemia da Covid-19 na formação profissional em orontologia, sob a perspectiva de acadêmicos e professores universitários. Assim, foi conduzido um estudo descritivo e prospectivo com abordagem quantitativa por meio da aplicação de questionários, hospedados em plataformas digitais, direcionados a grupos de discentes e docentes matriculados em estágios obrigatórios ou supervisores de estágios da Universidade Federal do Maranhão. Dessa forma, observou-se que na percepção dos alunos do estágio curricular, o ensino online implementado devido à pandemia foi uma ferramenta útil nesse cenário, além de ser de fácil participação. Já para os professores, ele configura uma ferramenta útil e um desafio motivador. Conforme demonstrado no gráfico 1, maior parte das atividades do estágio foram completamente remotas. Como consequência, como vemos no gráfico 2, 60,38% dos alunos afirmam não se sentir completamente bem preparado para as atividades práticas no futuro. Já no gráfico 3, vemos que os alunos e professores concordam em dizer que o ensino presencial oferece melhor troca de conhecimento. Por meio dessa pesquisa, evidenciou-se, portanto, que a pandemia da Covid-19 impactou o ensino odontológico de forma que os discentes sentiram que o conteúdo das aulas online não ofereceu o preparo necessário para as práticas e, por isso, eles não se sentiam confiantes em realizá-las. Além disso, discentes e docentes apontaram o ensino tradicional como o método mais enriquecedor para o aprendizado. Muito obrigada por assistirem a essa apresentação.